Olá, na mensagem pastoral de hoje eu quero falar sobre um grande servo de Deus, Malaquia, que significa mensageiro de Deus, profeta Malaquias. O profeta Malaquias escreveu para o povo que tinha voltado do exílio babilônico depois de 70 anos. O povo chegou ali e viu as condições difíceis, desafiadoras e se comparava com as nações ao redor. E ao verem as nações ao redor prósperas, felizes, seguras, eles se sentiam humilhados, deprimidos e tristes. E o consenso geral é esta frase que eu vou ler, que está no capítulo 3, a partir do verso 13. Deus está falando, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou? Termos cuidado em obedecer a Deus, guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? O que eles estavam dizendo em outras palavras aqui? De que adianta sermos humildes de coração? Humilhar o nosso coração diante de Deus? Obedecer a sua lei? Se as pessoas que não fazem isso têm uma vida melhor do que a nossa? Eles dizem assim, ora, pois, nós reputamos por felizes os orgulhosos, também os que cometem impiedade, eles prosperam, sim, eles tentam a Deus, fazem tudo contra o que Deus pede, prosperam e escapam. Queridos, muitas vezes, esse é um sentimento de alguns cristãos. Parece que não vale a pena seguir Jesus. Parece que não vale a pena ser fiel a Deus. É lutas, é provações, é dificuldades. Filhos que se afastam dos caminhos do Senhor, depois de terem recebido uma educação muito certeira, pais dedicados, de repente o filho abandona tudo. E parece que o pai e a mãe têm aquele sentimento, não valeu a pena. Foram educados nos caminhos do Senhor, dentro das instituições que salvaguardaram deste mundo, mas, de repente, os filhos escolheram o próprio mundo. Você é fiel a Deus em todas as coisas, mas, de repente, acontece uma desgraça em sua vida, uma doença inesperada, uma aprovação que parece que você não vai suportar, uma doença que te entristece. Vale a pena ou não vale a pena servir a Deus? Essa é a questão. Queridos, a palavra do Senhor continua dizendo, Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava. Deus ouvia. Isso aqui é uma grande lição para a nossa vida. Deus está atento a tudo o que acontece conosco. E a Bíblia diz que Deus, além de atentar, Ele ouvia. Havia um memorial escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do Seu nome. Querido irmão, querida irmã, se porventura você tem esse sentimento de que às vezes parece que não vale a pena servir a Deus. É tanto esforço, tanta dedicação, tanta fidelidade, tanta oração, e parece que o céu se fechou para você. Mas eu quero me deter na promessa dos versos 17 e 18 de Malaquias 3. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como um homem, poupa seu filho que o serve. Então, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Está chegando o dia de que nós seremos recompensados por nossas obras, por nossas escolhas e por nossas decisões. Deus tem um memorial escrito das nossas decepções, frustrações, desesperanças, medos, inseguranças. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a Deus? Todavia o céu não é aqui, a recompensa não é aqui. Aqui nós temos as lutas, as provações, que Deus permite e Ele sabe por que permite. No entanto, Ele está atento, ouve, sabe, conhece, está usando todas as circunstâncias. E um dia lá no céu, temos contato com os nossos registros, com o registro da nossa vida, cada acontecimento. Nós vamos ler, ver, entender e vamos dizer para Deus. Eu gostaria que tudo tivesse acontecido desse jeito. E ao ver as ações de Deus por trás daquilo que nós hoje não vemos, nós iremos dizer para Deus. Senhor, eu faria exatamente aquilo que o Senhor fez. Comigo, por mim e para mim. Mesmo sem eu perceber. Naquele dia, veremos a diferença entre o servo de Deus, a serva de Deus e aquele que não serviu a Deus. Nunca na Bíblia servir a Deus foi fácil. Olhe para a história dos patriarcas, olhe para a história dos profetas, olhe para a história de homens e mulheres que procuraram ser fiéis a Deus. não foi fácil. Vou pegar um exemplo. Olhe para a vida de Daniel. Uma vida inteira de serviço, desde a sua adolescência até quase aos 90 e poucos anos. Serviu a Deus fielmente. ali na corte. Olhe para a sua oração no capítulo 9, se humilhando diante do Senhor. Mas um dia ele recebeu uma frase vinda do céu através do anjo dizendo que você é um homem muito amado. Querido irmão, querida irmã, se eu falo para você que muitas vezes se encontra triste, abatido, porque parece que as coisas não estão dando certo, continue servindo o Senhor. Continue honrando o Senhor. A vida aqui embaixo não é fácil. Nós estamos vivendo no tempo do fim, este mundo está agonizando e Jesus em breve voltará. Mas a nossa certeza é eles, você e eu, nós seremos um tesouro particular naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los e como um homem poupa seu filho. Você sabe o que é um tesouro particular? Você tem algum tesouro particular, alguma relíquia particular em sua vida, algo que te pertence, que você gosta, que você guarda, talvez um relógio de um avô, não sei. Queridos, então vereis a diferença. Deus sabe quem é você, o quanto você o serve. Hoje à tarde eu estava conversando com uma senhora que está com grandes lutas, porque o seu filho teve que trancar a faculdade, porque não pode continuar pagando, ganhou muito pouco. mas é uma fiel serva de Deus, eu tenho certeza que Deus a seu tempo a recompensará. Espere no Senhor, porque muito em breve o Senhor nos recolherá para si mesmo, porque nós somos um tesouro para Deus, porque nós somos um tesouro pessoal dele, um tesouro particular, e lhe dará a cada um a recompensa segundo as suas obras. por quê? Porque Deus escolheu nos recompensar, não para a salvação, mas por aquilo que nós fizemos para Ele na pessoa, de outras pessoas que Ele ama também. E a Bíblia diz, ao vencedor receberá, receberá e receberá. Nós receberemos recompensas. vale a pena servir a Deus, sim. O povo no tempo de Malaquias dizia que não valia a pena, mas vale a pena. Vale a pena esperar no Senhor, porque no Senhor a vida eterna, a imortalidade, fiel recompensa, porque nós somos dEle aqui e dEle seremos eternamente. Somos dEle em meio às provações e seremos dEle para todos sempre, no mundo sem nenhuma provação, porque a angústia jamais se levantará. Que o Senhor te abençoe e te encoraje, continue honrando e servindo o teu Deus, porque você é dEle, você pertence a Ele. Que o Senhor te abençoe, um grande e forte abraço e eu quero orar por você. Querido Jesus, querido Deus, muitas vezes parece, Senhor, que servir não compensa. Parece que os ímpios prosperam ao nosso redor. Parece que as pessoas do mundo se dão melhor do que nós aqui neste mundo. E muitas vezes é verdade. o único céu que elas terão aqui, a única coisa boa que elas terão aqui se não forem convertidas, entregues ao Senhor. Não quer dizer que nós não tenhamos coisas para desfrutar e agradecer e ter alegria maior que a alegria da salvação, mas muitas vezes tu sabes, ó Deus, que não é fácil honrar a tua lei e seguir os teus princípios, ser fiel e obediente a ti. Mas obrigado, Senhor, porque há um memorial escrito pelo próprio Deus e Deus sabe todas as coisas e um dia nós as compreenderemos, entenderemos e agradeceremos porque tudo aconteceu do jeito que deveria acontecer porque a mão de Deus não erra. Abençoe este teu filho querido, essa tua filha querida que ouviu essa mensagem e cuida de cada um de nós até o dia que nós veloemos face a face e contigo estaremos para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde em suas mãos até o dia final. Amém.